Um cabelo como o meu, que está sempre a ser penteado, puxado e escovado, acaba por ser difícil de pentear. Ouçamos Duffy Fleming. Por isso um bom shampoo não chega. Depois do shampoo eu recomendo o creme amaciador Sunsilk Amêndoas e Mel. O cabelo fica fácil de desembaraçar e muito flexível. Creme amaciador Sunsilk Amêndoas e Mel. Flexibilidade dos cabelos.